Música Vai dizer que não sentiu a mesma coisa que senti Quando você partiu naquele dia Fez chover em solidão As nuvens que desaram em mim A cruz de amor não foi embora O sol brilhou em mim Tudo que eu senti agora chegou A do que estava no peito e parou Música Vai dizer que não sentiu a mesma coisa que senti Quando você partiu naquele dia Fez chover em solidão As nuvens que desaram em mim A cruz de amor não foi embora O sol brilhou em mim Tudo que eu senti agora chegou A do que estava no peito e parou 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 Obrigado.